Os investimentos do governo federal no esporte, como um todo no Brasil, têm dado resultados positivos. Um resultado positivo é a canoagem, que foi o investimento do governo federal desde a base até eles chegarem no alto rendimento. Eles são daquele sistema que nós temos de inclusão social, que é o segundo tempo. E eles faziam parte do segundo tempo. E dali eles criaram o gosto e foram para o remo. E hoje, além do Baitaba, na Bahia e Itacaré, a maioria dos remadores vieram desse trabalho de inclusão social. Então o Ministério tem se dedicado muito no rendimento, porém o trabalho de base não tem ficado esquecido. Apesar de não ter sido um investimento tão volumoso quanto o rendimento, nós precisávamos atacar o rendimento com urgência. Mas hoje nós estamos trazendo o resultado já da base. Temos um projeto de fazer as vidas do esporte em municípios com menos de 50 mil habitantes, que é um trabalho de inclusão para que os jovens tenham ali um contratempo. O ministro Jorge Hilton colocou essa ideia e ela já está sendo aprimorada. Para nós, conseguimos tirar as crianças da rua. Para que além de fazer o trabalho de inclusão, revelar novos talentos. No judô, no boxe, no carapê, no taikondor, no vôleibol, no basquetebol, no futebol. E assim, outros esportes ali, outras modalidades. Então o ministério, eu acredito que esse legado olímpico que vai ficar no Brasil, é volumoso, é pistuoso. Nós vamos ter que nos preparar para receber essa garotada que vai querer praticar um tipo de esporte. E é essa a preocupação do ministro Jorge Hilton. Agora, pensar em termos uma estrutura para receber a base. Tem o CIES, também, que é um monumento maravilhoso para receber também esses garotos. Aí sim, já indo para o nível de rendimento. Mas também não deixa de ser um trabalho de inclusão. Tirar os meninos da rua, para não ficar usando drogas. Ou brigando. No contraturno da escola, eles estarem praticando uma atividade. E aí nós temos alguns projetos já de inclusão dentro do ministério, que é o segundo tempo. Força no Esporte. Nós temos o Pelk. Então esse sistema vai fazer com que esses garotos sejam aproveitados. Eu acredito nessa meninada aí forte que está chegando no judô, no handebol, no basquetebol, no voleibol. Gente, é muita gente boa chegando. É muita gente boa. E vai ser muito bom para nós. E vai ser muito bom para nós.